De padre, ele deve ter bastante. Essa pode ser dele, padre tem, pô. Uma vez eu fui me confessar, cheguei pra me confessar, aí o padre perguntou, o que é que você veio contar, Matheus? Você falou, faz muita coisa, padre. Vai ficar bastante tempo? Eu falei, vou. Então você pode ficar no meu lugar? Eu falei, por quê? Porque eu preciso cagar. Porra, padre, cagar? Nem sabia que padre cagava. Ele falou, não, é sério, eu preciso cagar. Eu falei, mas eu falo o que pras pessoas? Eu falei, não, se a pessoa chegar a falar o pecado dela, você pega o livro de penitência, procura o livro de penitência e dá a penitência pra ela. Eu falei, simples assim, e ele falou, é, então vai cagar. Ele foi cagar. Aí que ele foi cagar, chegou um menino padre. Ele falou, meu filho, eu pequei. Eu falei, o que é que você fez, meu filho? Ele falou, eu dei o cu. Eu falei, minha mãe do céu. Peguei o livro de penitência e comecei, dá o cu, dá o cu, dá o cu, dá o cu. Pode dar o cu sossegado, ele falou, não tem no livro de penitência. Não tem? Não tem. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou dar pra esse menino que dá o cu? Nisso passou o coroinha atrás de mim. Eu falei, coroinha, o que é que o padre dá pra quem dá o cu? Ele falou pra mim, ele dá uma coca e dois pastões. Cara, tem uma piada muito antiga que eu ouvi uma vez, que era do cobrador, que conta pro cara que a freira, não sei que hora atrás da igreja, dava Ah, sim, faz tempo que eu conto isso aí. Essa é boa, não é? É boa, mas essa é boa quando o cara dá plateia e o cara fala a profissão dele pra mim. Ah, é? Como assim, por exemplo? Por exemplo. Ô, Vilela, tudo bem? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com... Sou ator. Tá bom, ator. Então disse que tinha um ator sentado no ônibus e aí do lado dele chegou um hippie, sentou o hippie do lado do ônibus. Aí os dois estão sentados, entrou uma freira, aí o hippie levantou e falou pra freira, e aí, freira, quero te comer. A freira fez o sinal do que a cruz saiu. Na hora que sentou, o ator falou pra ele, ó, quer comer essa freira aí? Pô, o que eu mais quero? Então fala o seguinte, toda sexta-feira, meia-noite, ela tá fazendo oração pra alma dos mortos lá no cemitério. Você chega lá vestido de padre e fala que você é padre, talvez você come ela. Aí o hippie, pô, valeu aí, ator. Valeu, hein? Sexta-feira, meia-noite, entra o hippie vestido de faro no cemitério. A freira ajoelhada, ele, e aí, freira? Vim comer você. A freira, o que é isso? Eu não posso. Mas o cuzinho eu dou. Aí ele foi lá, levantou a roupa da freira, levantou a roupa dele, socou o pau no cu da freira. Aí, na época, ele tá ali, os dois ali, trabalhando gostoso. Da época, ele fala, que se foda. Tirou a roupa e falou, haha, freira, te peguei. Eu não sou padre nada, sou o hippie do ônibus. A freira tira a roupa e fala, haha, eu te peguei. Eu não sou freira nada, eu sou o ator do ônibus. Cara, isso pra foder alguém da plateia... Eu conheci isso com o cobrador. É que é só cobrador. Muito boa, cara. Mas pra foder alguém da plateia, é um peido. É muito bom. Porra, é muito boa.